E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Refletindo nesta manhã, buscando na palavra de Deus uma mensagem do amor de Deus para as pessoas que recebem as minhas mensagens, reflexões, eu lembrei desta palavra que o anjo disse para Maria, o que ela traria ao mundo, aquele que pode perdoar, aquele que pode salvar, aquele que tem o poder de intervir na situação da pobre criatura pecadora. Eu lembrei, numa história bastante antiga, de um homem chamado Testinha, que viveu um pouco antes da história do Lampião e da Maria Bonita, que nós temos até filmes no Brasil. O Testinha foi, segundo ele, segundo a história que ele conta, que eu ouvi uma vez lá no Rio Grande do Sul, recebi um disco daquele de vinil, e ali estava a história dele gravada nesse disco. Ele era filho de uma mãe que era, na verdade, uma escrava, uma faxineira de um grande senhor de fazendas, e o Testinha era um menino de uns seis, sete anos de idade, e ele sempre via os filhos do patrão receberem presentes do Papai Noel. E chegou um dia que ele descobriu que, se ele fizesse um pedido, mandasse uma cartinha para o Papai Noel, que ele possivelmente também seria atendido, porque era assim que eles falavam, era assim que eles ensinavam as crianças, e era assim que as crianças faziam, mas ele nunca tinha feito isso. E ele conseguiu escrever uma cartinha para o Papai Noel, e escreveu na cartinha que ele queria um par de botas, assim como os filhos do patrão tinham botas, ele também gostaria muito de ganhar um par de botas, ele não tinha nenhum calçado, e ele gostava muito, muito, de ter um par de botas, e na noite de Natal, o seu patrão, com a cartinha dele na mão, chamou ele para dentro de um quarto, com um cinto de couro, e deu uma surra nele, dizendo que o que o Papai Noel tinha para ele, era aquilo, e chamou muitos palavrões, e machucou ele muito com aquela cinta de couro, batendo nele. E esse homem, quando cresceu, ele se tornou um bandido, um homem muito perigoso, um homem muito revoltado, ele treinou quebrar tijolos na testa, para endurecer a testa, e a arma dele mais poderosa era a cabeça. Ele dava cabeçada nas pessoas, ele saltava de cabeça nas pessoas, e destruía as pessoas, por isso o nome dele passou a ser chamado o Testinha, e este homem, pela graça de Deus, teve um encontro com Jesus, porque o Senhor Jesus veio para salvar, para libertar o seu povo dos pecados deles, e também das amarguras, dos ressentimentos, das lembranças terríveis, dos traumas, e eu lembro também da nossa própria casa, da nossa própria família, quando ainda criança, morávamos em Taió, e também houve ali uma festinha de Natal, e há muito tempo nós não, na verdade, em nossa casa, nós nunca tivemos assim, quando crianças, uma festa de Natal, nunca tivemos assim, um pinheirinho, onde a gente colocasse presentes, onde a gente tinha a presença do Papai Noel, onde a gente cantava um hino, mas ali naquela vizinhança, ali em Taió, havia um local onde tinha estudo bíblico, e onde nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e ali na noite de Natal, tinha uma festinha de Natal, e ali tinha um pinheirinho, as crianças daquela família, e familiares estavam ali reunidas, e nós éramos vizinhos, e nós participávamos daquela comunidade que se reunia naquela casa, e na noite de Natal, nós fomos lá, e ouvimos os hinos bonitos que eles cantavam, e também vimos os presentes que as crianças receberam, presentes pequenos, uma bola, um cinto, coisas pequenas, muito poucos ganharam algum presente de um valor significativo, e o meu irmão mais jovem, ele era ainda bastante pequeno, talvez ele tinha uns seis anos, e ele se colocou no coração dele que de fato aquele lugar era um lugar mágico, que aquele Papai Noel ali, que aparecia ali, com certeza ele via todas as crianças que ali tivessem, e ele acreditou, ele acreditou de verdade que aquele momento era um momento que ele também ia ganhar um presente, eu creio que assim como Testinha pensou que ele ia ganhar um presente, o meu irmão também acreditou, e quando foram repartidos todos os presentes, e quando o pessoal saiu de perto do pinheirinho, este meu irmão, ele não recebeu nada, absolutamente nada, nenhuma pessoa percebeu que de repente se desse uma balinha de chocolate para ele, que fosse sei lá o que, mas ele não recebeu nada, e esse menino saiu de volta para casa, num desatino, eu poucas vezes escutei uma criança chorar daquela forma, ele chorava profundamente, ele lamentava que dava pena de ouvir, essas são as esperanças que nós muitas vezes lançamos sobre esses eventos, crianças que esperam algo de alguém que não as vê, que não se importa com elas, e que às vezes traz uma alegria tão grande para tão poucos, e às vezes traz uma decepção tão grande para tantos, uma expectativa que é colocada no coração, e não acontece a não ser uma decepção profunda. Eu às vezes me pergunto por que esse irmão ainda não é muito chegado à igreja, por que ele não gosta de ir no estudo bíblico, por que ele não gosta de ouvir e para ensinar, tinha até culto infantil ali, e ele já tinha participado do culto infantil ali, mas ele não fez parte da festinha, ele não fez parte daquela história da qual ele fazia parte. Daí eu lembrei de um exemplo de um menino, sempre quando chega Natal eu penso nessa história, que na verdade é uma ficção, é uma invenção, mas que ajuda bastante. Conta-se de um menino que chegou também em um desses locais assim, sem ser convidado, muito pobre, mas muito curioso, muito interessado em ver aquele evento, sem ser convidado mesmo, mas queria ver, e ele ficou parado no lado de fora da porta, no cantinho, olhando para dentro da sala, onde tudo acontecia, onde tinha até bicicletas debaixo do pinheirinho, onde tinha computadores debaixo do pinheirinho, e ele ficou ali aguardando, vendo toda aquela cena tão bonita, tão fantástica, tão feliz, tão alegre, chamado noite feliz, noite de amor, e ele não recebeu nada, não só não recebeu nada, ninguém viu ele ali, era como se ele tivesse invisível, parecia que ele era um ser invisível. E quando todas as crianças saíram para brincar com seus brinquedos, os adultos saíram para fazer a sua festa agora, que na grande maioria das vezes é beber, é contar piada, é rir, é tentar se alegrar muitas vezes de uma maneira até pecaminosa depois, depois de fazer aquela cena, aquela encenação religiosa, conta que aquele menino ficou ali na porta, contemplando a manjedoura, ele viu ali, tinha ali um presépio montado, e tinha uma boneca dentro de uma manjedoura, e assim como é uma ficção, conta que aquela boneca tinha feito, o menino Jesus se sentou na manjedoura, e olhou para ele e disse, entra aqui, vem cá comigo. Aí o menino disse, não, eu não posso entrar ali, isso para mim não é permitido, eu não posso, eu não sou convidado, eu não faço parte. E o menino Jesus disse, sim, aonde eu estou, tu faz parte, tu podes entrar aqui. Daí o menino entrou e Jesus disse para ele, você veio buscar um presente, não é? Ele disse, sim, eu até nem vim buscar um presente, eu só vim ver, eu só queria ver. Daí Jesus disse, sim, eu vi você, eu vi você, eu quero que tu me dê três presentes, Jesus disse para ele. Aí ele disse, Jesus, eu não tenho nada. Jesus disse, eu sei que você tem, eu quero que você me dê o caderno da escola, o caderno da tarefa de casa. Daí ele disse, ah, Senhor Jesus, eu, o meu caderno só tem a capa, porque eu vou muito mal na escola e eu faço muita coisa errada na escola e a professora manda sempre bilhete para os meus pais, sempre manda bilhete para os meus pais. Então, para não correr o risco do meu pai ou a minha mãe pegar os bilhetes, eu rasgo as fontes. E, na verdade, agora, no final, só tem a capa do caderno. Daí Jesus disse, eu vi. Eu vi como aconteceu, eu sei que você fez isso, mas eu vim para esse mundo para acertar essas coisas que as pessoas fazem errado e depois não gostam do que fizeram e rasgaram aquilo. Eu vim para perdoar essas coisas. Por isso, eu quero te dizer que o teu caderno não precisa te acusar, porque eu vim para te dar perdão. Aí Jesus disse, eu também quero, eu quero a xícara, a tua xícara. Daí o menino disse, Senhor Jesus, eu não tenho xícara. Aí Jesus disse, eu sei, mas eu quero que tu me das a tua xícara. Aí ele começou a chorar e disse, Jesus, eu não gosto de trabalhar. E a minha mãe mandou eu lavar a louça e eu estava muito brabo. Eu quebrei a minha xícara e eu joguei fora. Eu joguei fora a minha xícara. Aí Jesus disse, pois é, eu vim para consertar aquilo que as pessoas rasgam, aquilo que as pessoas quebram, aquilo que as pessoas fazem na viram, na hora da raiva, na hora da revolta, na hora da dor, na hora que o coração se torna maldoso, violento, pecaminoso, eu vim para acertar essas coisas. Eu vim para perdoar os pecados das pessoas. Daí Jesus disse, eu também quero a resposta que você deu para a tua mãe quando ela perguntou, onde está a tua xícara? E o menino, então, não sabia mesmo o que dizer. E disse, ó Jesus, ó Senhor, eu menti para minha mãe. Eu disse que eu não sabia. Aí Jesus disse, pois é, eu vim para esse mundo para perdoar os mentirosos, aqueles que nem sabem falar a verdade, aqueles que nem se imaginam o que seria falar a verdade. Eu vim para perdoar as pessoas. Eu vim para dar a vida por essas pessoas. Eu nasci como um presente de Deus para todas essas pessoas. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus, concede que essa mensagem possa alcançar todos os corações. Que vão ouvir em todo o tempo e possa trazer para elas uma profunda esperança e uma profunda gratidão pelo Natal, pelo nascimento do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, graças a ti, ó Pai, não decepciona como o Papai Noel decepciona. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecer essa diferença e abençoa cada um, Pai, para que se torne bênção nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Quem vos falou foi o missionário Alair Scheiter. Amém.